Caralho, e vai! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 4... 3, 4... 4, 5... 5, 6... 5, 6... 6, 7... 6, 7... 6, 8... 7, 9, 10... 7, 9, 10... 7, 9, 10... 8, 9, 10... 8, 10... 9, 10... 9, 10... 9, 10... 9, 10... 9, 10... 10, 10... 10, 11... 10... 11... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Diz-me, como podemos ser besta amigos? Diz-me, como podemos ser besta amigos? Quando estou em amarelo com você 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 Com você 1, 2, 3, 4